Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago na verdade uma dica aqui de Construct, nem é exatamente um tutorial. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes vocês fazem um projeto no Construct e aí vão abrir em outro computador ou então vocês baixam um capsa aí de alguém que te mandou no Construct e vocês não conseguem abrir devido a versão. Bom, isso aqui ó, eu vou tentar abrir um projeto que está aqui na minha área de trabalho, esse gravidade aqui e aparece essa mensagenzinha aqui dizendo que você não consegue abrir porque o projeto foi feito numa versão mais nova do Construct, não é a versão que você tem. Aí ele pede para você atualizar a sua versão do Construct. Aí, nesse caso, você tem que entrar lá no site de novo e meio que baixar o Construct, mas não é preciso. Se você não quiser ficar toda hora atualizando a sua versão, no caso aqui ó, o projeto foi feito na versão 256 e a minha versão aqui é a 255, então ele não vai abrir. Tá? Se você quiser saber qual é a sua versão, é só você vir aqui ó, nesse negocinho aqui, que aqui ele vai mostrar ó, essa minha versão aqui é a 255, então ela não vai abrir um projeto que foi feito na 256, 257, aí como eu falei, você teria que ter ido lá e atualizar no site, baixar tudinho, mas tem um jeito mais simples de você fazer isso ao invés de você ter que baixar o programa de novo, tá? Então, para facilitar eu coloquei o meu projeto aqui, você vai precisar de um editor de PHP, tá? O meu aqui eu uso o Sublime Texto, se você não tem um editor, você pode baixar aqui no Google, é só você digitar, no caso, se você quiser esse aqui que é igual ao meu, tem outro também, é Sublime Texto, aí você vem aqui no primeiro que aparecer e você faz o download aqui, tá? Esse editor é muito bom. Então, depois que você baixou, não clica aqui para abrir, se você clicar assim, ele vai abrir assim, não é isso não, tá? Vou até cancelar aqui. Você pega o seu projeto aqui, clica com o botão esquerdo, abrir com o WinRAR, né? Você deve ter aí o WinRAR no seu computador também. Aí você vai vir nessa última aqui ó, que é onde está o seu projeto, clica duas vezes. Agora sim, agora ele abriu o projeto todinho, tá vendo? Aí você vai procurar logo aqui no início, olha, aqui ó, Saved With Version, né? Que é a versão que foi salva. Tá aqui, 256, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para a versão que eu tenho no meu, no meu, no meu Construct. Ó, a minha versão é 255, só que esse projeto aqui foi feito na 256, então quer dizer, ele não vai abrir na 255. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e mudo para a 255, mudo para a versão que está o meu Construct. Aí eu venho aqui, salvo, tá? Salvei, posso fechar aqui. Ele vai pedir aqui, ó, o arquivo foi modificado, deseja atualizar? Sim. Ele vai atualizar agora o seu arquivo, prontinho, ele já está atualizado, você nem precisa extrair lá não, lembra que ele já está aqui, ó, tá? Ele agora já está atualizado. Agora no Construct você consegue vir aqui, Open, área de trabalho, ó, ele aqui. Prontinho, agora ele já abre no seu Construct. Então, essa é a dica, é uma dica para você não ter que ficar toda hora atualizando o seu Construct. Através de um programinha de PHP aí, grátis, da internet, você consegue fazer isso e abrir qualquer projeto aí, mesmo que ele esteja numa versão mais avançada que a sua versão. Bom, então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima! Beijinhos e até a próxima!